Seja bem-vindo ao canal do Coquim e olha pessoal, o Bruno, gente, pois é, o Bruno fez um relato aí nas redes sociais sobre um pouso de emergência que ele acabou tendo que fazer, né, tava ali no avião, deu um problema no motor do avião e aí esse avião teve que fazer um pouso de emergência, gente, não tinha como continuar, ele saiu de São Paulo, tava ali sobrevoando Campinas, né, tava indo sentido ali Uberlândia, Minas Gerais, quando o avião apresentou problema e teve que retornar, voltou planando ali pra Sorocaba, pessoal, pois é, passaram os momentos ali de sufoco, mas ele relatou aí nas redes sociais como que foi tudo isso que aconteceu, gente. Você que é novo aqui no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Olha só o que ele falou, pessoal. Tudo bem, tá tudo bem aqui, graças a Deus também, nós fizemos um pouso de emergência em Sorocaba, tava aí o Enzo, a Duda, tava eu, a Mariane e o Enzo e um amigo e os dois pilotos, um C90, né, bimotor, turbo-hélice, saímos de São Paulo pra Uberlândia. Quando chegou em Campinas ali, a gente tava 15 mil pés, deu superaquecimento em uma das turbinas e o piloto achou melhor desligar essa turbina, ele desligou a turbina, diminuiu a outra pra planar e falou com a gente super calmo, que tava tudo bem, que dava pra gente pousar em Sorocaba, planando, que ele conseguia pousar com os dois motores desligados. Você viu o tanto que o cara é bom. Aí nós pousamos em Sorocaba com o motor onde ele deu um ar. E nós conseguimos pousar sem o reverso, porque não podia usar o reverso, né, que tava só com uma turbina, um avião rodava. Então ele foi freando e a gente pousou normal. Depois um amigo nosso levou um carro lá pra mim. E a gente acabou de chegar em Uberlândia de carro. Mas tá tudo bem, graças a Deus, tirando o susto, né, porque o Enzo é uma criança, a Mariane não é acostumada a passar por isso. Eu já passei algumas vezes, né, então pra mim foi mais normal. Mas as pessoas assustam muito, realmente. Mas graças a Deus, o piloto profissionalíssimo fez tudo certinho. E graças a Deus nós estamos aqui são e salvos. Mandar um beijo pra todo o Brasil, obrigado pela preocupação de todos. Vamos continuar cantando. Obrigado, Deus. A gente ia pra São Paulo, a gente foi de São Paulo pra Uberlândia. Mas aí a gente foi e a gente estourou uma turbina, sabe? A gente pousou em Sorocaba. Graças a Deus tá tudo bem. Nossa, foi difícil. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Pois é, hein, gente. Curiosamente, tava dando uma olhada aqui. Esse avião, gente, que o Bruno, né, passou esse sufoco aí. É o mesmo avião que tava a bordo da Marília Mendonça, né, naquele fato que aconteceu. E que acabou tirando, né, a vida da Marília Mendonça, gente. Pois é. Mas eu acredito que naquela situação da Marília Mendonça, uma opinião minha, né, uma suposição minha. Acredito que foi uma coisa, uma falha humana, né, devido àquela fiação que tava lá, né, gente. No meio do caminho que pode ter derrubado o avião. Parece fino, né, aqueles fios de torre. Mas se você vê aí nas imagens, né, em vídeos, são fios super grossos que sim podem acabar, né, danificando o avião. Tanto que acaba derrubando o avião. E o avião, vocês viram que ele caiu, bem dizer, de cima pra baixo, né, gente. Foi uma coisa bem complicada mesmo, né, não deu nem pra planar ali, o avião tentar planar, pousar de barriga em cima de árvore, alguma coisa. O avião meio que despencou. E, curiosamente, é o mesmo modelo que o Bruno tava, né. E o avião apresentou problema em um motor, né, apresentou problema. O piloto, ele pegou e reduziu, né, a potência do outro motor ali pro avião se manter ali mais estável, né, gente. Porque já imaginou, sem o motor de um lado, bota muita potência no outro lado, o avião pode girar, né. Faz aquela força ali pra um lado só, pode estar girando o avião. Então, o piloto, né, vai lá e coloca menos potência no motor que tá funcionando e vai tentando planar o máximo possível ali. Claro que o avião não ia chegar lá em Uberlândia planando, né, gente. Todo avião, todo avião, ele consegue planar sem motor, né. Claro que não vai tão longe assim. Todo avião tem uma distância de acordo com a velocidade e tal. O clima, né, gente, varia muito. Então, o piloto acertadamente conseguiu voltar ali, né, e pousar em Sorocaba com segurança ali na pista. Um pouso normal ali e tal, né. Graças a Deus deu tudo certo, como o Bruno falou. Que bom, né, gente. A gente fica feliz. Fica aí só a história pra contar, né. E com certeza vai ser averiguado aí também, vai ser investigado o que aconteceu com esse avião, hein. Graças a Deus está tudo bem com o Bruno e a família, né, pessoal. Eu tô ficando por aqui. Vou deixar mais vídeos aí na tela e até o próximo vídeo, hein. Tchau, tchau.